Tava sentado na praça, quando um amigo chegou Dei um beijinho pra mim no canto, entrega falando de amor Porque seu amor foi embora, me deixando na solidão Aqui sozinho eu estou, então me esqueci que não me deu valor Aqui sozinho eu estou, então me esqueci que não me deu valor Eu vou beber pra esquecer aquela ingrata Essa noite de rua, com violão, vou fazer serenata Eu vou beber pra esquecer que não me deu valor Já faz muito tempo, meu bem, que eu estou, então me esqueci Eu vou beber pra esquecer aquela ingrata Se é noite de rua, tem violão, vou fazer serenata Eu vou beber pra esquecer que é em tanto a meio Já faz quanto tempo, meu bem, que eu lhe espero e você não vem Já faz quanto tempo, meu bem, que eu lhe espero e você nunca vem Já faz, valeu